Fala galera, Guilherme Trindade aqui e atendendo o pedido de vocês. Vocês estavam de olho no vídeo, curtindo nosso cenário e... Saco 8 da Gorila. Confere aí. Antes de começar a falar sobre esse equipamento de treino, clica em gostei e se inscreve no nosso canal para que você fique por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF e que a gente possa chegar à marca de 500 mil inscritos. Na verdade, está bem longe, mas se você clicar e nos ajudar, talvez a gente chegue lá. Galera, hoje o assunto escolhido é sobre o Saco 8. A galera estava pedindo, estava comentando, que já assistiram nossos outros vídeos anteriores e viu ele no fundo. Guilherme, fala sobre o Saco 8, fala sobre o Saco 8 da Gorila. Então, galera, está aqui o Saco 8 da Gorila. Eu coloquei ele aqui só para que a gente possa estar falando a respeito dele e qual que é a altura ideal, para que serve, por que, quanto custa, vale a pena. O preço que você vai conferir no site da Gorila, que está aqui embaixo na descrição, que pode variar aqui da época que você vai estar vendo esse vídeo. E por que ele tem esse formato 8? Na verdade, seriam as duas silhuetas que a gente tem aqui do corpo. Aqui a região do queixo, da cabeça, e aqui a região de encaixe de mão na linha de cintura. Então, a gente tem essa parte aqui. Aí, quando o adversário está aqui, a gente tem essa região aqui da cintura. Você pode ver, a altura que eu devo pendurar esse saco é que essa região esteja mais ou menos de igual ao meu queixo. Por exemplo, aqui está completamente fora da altura. Eu teria que estar com o saco nesta altura. Exato! Aqui está legal. Onde eu vou encaixar aqui os golpes de mão, simulando os golpes ascendentes aqui na linha de queixo, cabeça. E aqui eu vou ter a parte de baixo. Eu vou ter essa região bem de forma anatômica para me treinar a linha de cintura. Como se eu estivesse realmente encaixando a minha mão embaixo. Como se eu tivesse um saco gota, uma gota só. Aquele saco convencional que nós também vamos mostrar em vídeos futuros. A altura ideal, então, é que essa cintura aqui seja da altura do meu pescoço. Pescoço, pescoço. Olhando aqui ele, meu pescoço está alinhado com o pescoço aqui, com a cintura de oito, o saco oito. Então, eu tenho aqui a cabeça do meu adversário, pescoço e aqui a linha de cintura. Então, eu encaixo os hooks, encaixo os ganchos aqui no corpo e tenho aqui também a cabeça para estar colocando os golpes. Referente ao saco, galera, o saco é muito legal, é muito bem construído, é bonito. Ele tem um custo muito baixo, se for ver, por ser um produto diferenciado no mercado. Eles têm essas cintas muito reforçadas, são muito bem construídos. Vê que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. São seis tiras costuradas e grampeadas, com grampos de fixação ou rebites, se preferirem chamar. Enchimento convencional deles, tecidos, estopas, retalhos de tecidos. Você vai bater um tempo, ele vai descer, vai ficar mais rígido embaixo, você vai completar o saco, vai cada vez encher mais. Ele já vem com as correntes de fixação e esse mosquetão com trava. Vê que ele tem esses ganchinhos que travam para ele não ceder. Então, já vem prontinho para você fixar essa casa. A parte superior, a parte da boca, é fechada com zíper. Muito robusto, por sinal. A gente teve uma breve explanação sobre como ele é composto. Ele é feito de um couro sintético, onde ele tem um... Ele é bicomponente. Além dessa parte brilhosa, que confere essa parte de fácil limpeza, você vem aqui com um paninho úmido, um pouquinho de desinfetante, álcool. Passa, facilzinho, já está limpinho. E por dentro, ele tem um substrato. É como se fosse um reforço de fibra, uma manta por dentro, que mantém a flexibilidade e confere muito mais resistência ao material. Então, ele é bem robusto. Mesmo assim, ele é gostoso ao taco. Você vai estar treinando, vai encostar a cabeça muitas vezes, um saco de pancada, para trabalhar a curta distância. E você não vai se esfolar, não vai se machucar. Então, é aí um produto que, na minha opinião, vale muito a pena você ter. Se você tiver a possibilidade de ter um saco convencional e um saco 8, show de bola, que você consegue abrir muito mais a sua gama de treinos, a sua variedade de movimentos e exercícios que você está fazendo com o saco de pancada 8. E por que é 8? É óbvio, porque ele parece um 8, né? Aqui é a bolinha e aqui é outra bolinha. As costuras muito robustas. Passando aqui pelo nosso review de equipamentos da RTF, está aqui um equipamento que ele ganharia 5 estrelas em todas as nossas quesitos. Ele é bom, ele é bonito, é barato, é bem construído, boa anatomia e o preço dele está muito em conta. Confere ali no link, vale a pena. Está aqui um produto que eu recomendo. Pode comprar, que eu assino embaixo. Verão de merda, quem sou eu para assinar alguma coisa? E para a galera que tem dificuldade com o frete, para comprar um saco cheio, a Gorila vende esse saco vazio. Barateia muito, muito o frete. Fica super compacto. Eles vão em uma caixinha super pequena, porque ele vem todo dobradinho. você vai entrar em contato com o pessoal, recebi o saco de pancada, está aqui, está show de bola. Como é que eu encho? Ele vai viabilizar uma empresa de tecidos ou que faça roupas, uma confecção e ele vai te passar o lugar onde você vai conseguir os descartes de tecido para você pegar e encher o seu saco de retalhos para que você possa estar enchendo ele de porrada. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só e até a próxima. E até a próxima.